Música Boa tarde pra você, oi! Que beleza, estamos aqui no seu videogame Você aí curtindo com a gente essa semana gostoso demais, né? Semana importantíssima também pro nosso país Enfim, muitas coisas acontecendo Aqui muitas coisas acontecendo também Estamos chegando ao final da semana Com a grande final aqui do videogame Mas ainda não Hoje ainda é quinta-feira Hoje tem muitas provas, muitos pontos em jogo Pra esse pessoal da novela Páginas da Vida Que vieram aqui brincar com a gente Tá assistindo a novela? Tá gostando? Tá acompanhando? Então aumenta o som e participa com a gente Com Pedro Nesli, Manoela do Monte Pérola Faria e Rafael Almeida Oi? Oi? Como vai? Como vai? Pérola, Rafael, muito bem Seguinte, hoje é quinta-feira Tem muita coisa mesmo Como eu falei pra vocês Mas hoje como é quinta-feira My boy Essa musiquinha é tudo É tudo, não é? É uma música que toca fundo nos nossos corações Hoje, senhoras e senhores, é dia Tá pergunta de quinta Rafael, você tem namorada na vida real? Não, eu não tenho namorada na vida real Não? Quanto antes você tem? Eu tenho 17 anos É um senhor encalhado, não é? É um senhor encalhado, realmente É um senhor encalhado É um senhor encalhado de 17 anos E você já sofreu um problema desse de namoro? A gente tem que namorar e não poder? A família não permitiu? Tem que ficar distante? Já aconteceu ou não? Eu já tive, eu já tive alguns casos de perigo da pessoa E não poder E não poder Mas a gente supera, né? Hoje em dia eu sou bem superado O coração é forte Eu não posso ouvir essas músicas Você chora Eu choro Tudo bem Você agora sobe a música pra ela agora Pérola Você na novela é tão apaixonada E na vida real você está apaixonada também? Não Não está? Já teve namorado assim? Namorado? Já, já Já namorou? Já sofreu por amor? Acho que um pouquinho Ah, já sofreu Quando fala assim Eu estou sofrendo por ela agora Sofreu por amor Safado esse rapaz Canalha esse garoto Como é que faz você sofrer por amor? Com essa carinha linda Não pode Só absurdo Aí Manuela Não sei se você tem ou não Vou perguntar agora Mas se não tem Vai arranjar um namorado Olha aí Música pra Manuela Vai bom Isso Muito bem Manuela, você está namorando? Estou Dançaram Vocês ouviram? Ela tem namorado Todo mundo Ó Sim Bem namorado Como é o nome do cidadão? Hã? Le 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 O nome é curto Pra eu não esquecer Le Le Leandro também é ator? Faz jornalismo Faz faculdade Ah Muito bem Está apaixonadíssimo então Manuela E você, Pedro Está casado, né Pedro? É Eu estou casado Há mais ou menos Mais cinco participações No videogame É impressionante Toda vez eu faço a pergunta Ele continua casado Graças a Deus Sempre a mesma resposta Pois é Ela está super feliz Minha mulher é linda Maravilhosa Amor Beijo E é neste momento Desse clima romântico Que eu sigo para o futuro Vamos lá Vocês podem cantar Vamos com tudo Vamos lá Concentração 7 e 27 Você não tem que decorar Memorizar Os sete As sete pessoas Que vão aparecer ali no telão Na ordem que elas vão aparecer Memorizando Pedro e Manu Memorizando Memorizando Olha aí De novo Mais uma vez Olha lá E... Foi Vai Vai Manu Vai Pedro O que? Tato Tato Muito bem Segundo Não é Ai meu Deus Já vem de banho Ferrando a Lima Certo Terceiro Luiz Melo Certo Quarto É... Não é o Heriberto Leão Tem alguém antes né É o Daniel Suzuki Não Tem alguém antes do Heriberto É... 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 Ingrid Guimarães É o Daniel Suzuki E... E... Oh... Letícia Sabatella Voltou Por que ela esqueceu dela Não A gente dividiu as tarefas Eu esqueci tudo Anoela Você acabou com o seu parceiro Agora Você acabou com toda a estratégia De programa Eu tinha estratégia Mas eu não vou contar Porque eu vou fazer Vamos lá Pedro lá e Rafael Memorizando Memoriza Olha lá Olha lá Muito bem De novo Mais uma vez Passando aí pra vocês memorizarem É fácil essa lista E... Vai Vai Fernando Vasconcelos Hã Continua Ah meu Deus Mariana Chimenez Nada Assunção Eddie Johnson Certo Mariana Chimenez Certo É... Alto três Alto três Mariana Chimenez Não, não Antes tem dois Antes tem dois Rejane Alves Maria Flor Não, Rejane Alves E... Rejane Alves Galvão 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 E a... Regiane Alves Já convidiu tudo O que você já tinha falado? Por que você não falou de nu? Fiquei nervoso por eles, cara. Eu também. Vamos para a Pela Paranótica. Vamos lá, tô sofrendo aqui. Quatro palavrinhas. Quem? Pi. Blá, blá, blá. E é rinho. Vamos lá. Quatro palavrinhas e vocês escolhem qual palavrinha Rafael e Pérola. Pi. Pi. Vamos para o pi, então. As aulas de português devem estar bombando no múltiplo escolha. Porque tem personagem falando difícil na malhação. Olha aí. Pô, na boa, cara. Eu queria usar esse dinheiro para uma parada mais construtiva, assim. Pô, tu só conhece em bobagem. Tem muito... Isso, muito... Fê. Agora você me ofendeu. Do que ele xingou ali? O que o Godão xingou, Rafa? Ah, fugaz. Fugaz, fugaz. Fugaz, frívolo. Ou D, fugir. Ah, vamos ver. Pô, tu só conhece em bobagem. Tem muito... Fugaz, isso. Muito fugaz. Ah, ei. Pontinho para vocês. Muito bem. O que vocês escolhem, Pedro e Manu? Sim. Blá, 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 blá. Blá, 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 blá. Blá, blá, blá. E atenção para um flash ao vivo do nosso repórter com o saco na cabeça. É com você, repórter. Diga. Sim, Angélica. Eu continuo de plantão no videogame de olho no placar. Como podem ver pela minha fisionomia, não consigo esconder a ansiedade para saber se vão reconhecer a minha voz. É com você, Angélica. Quem será que essa voz que dublou para a gente ali o homem com o saco na cabeça? Foi o Daniel Boa Ventura? Foi o Leonardo Midiorin? Foi o Irã Malfitano? Ou foi o Malvido Salvador? A, B, C ou D? C, é? Vamos ver se foi o Irã. Não consigo esconder a ansiedade para ver se vão reconhecer a minha voz. 310 a 130 é só inverter os números, ó. Que aí fica tudo igual. Vamos lá, o que vocês escolhem? Hein? Hein? Para criar, então, um clima bem romântico. Não basta dançar roladinho. É preciso escolher a pensão exata. Hein? É isso. É isso, senhora. Que música eles estão dançando ali? Letra A, o mundo é um moinho. Letra B, outra vez. Letra C, dois pra lá, dois pra cá. Letra D, camisa listrada. B, outra vez. Outra vez. Vamos ver outra vez. Você foi o maior dos meus casos. Outra vez. Muito bem. Voltinho para o casal 150, 310. Última. Quem? Pedro e Manu. Quem? O videogame está completando 5 anos de ar. Por isso, a galera colocou a modéstia de lado e resolveu homenagear o nosso próprio programa. No. Quem? De hoje. Vamos ver. Olha só. Você vai ter que pegar no mínimo 5 bolinhas nessas de pingue-pongue, tá? Descê-las com uma colher, com a ajuda dessa colher que está aí. Descê-las até aquela cesta ali que está vindo aí embaixo, né? Quem é essa pessoa? Com a minha cabeça ali. A Letícia Spiller, B, Luana Piovani, C, Flávia Alessandra ou D, Daniele Vinets? A, B, C ou D? Daniele Vinets. Será, Daniele Vinets? Vamos ver. Olha só. Você vai ter que pegar no mínimo 5 bolinhas dessa de pingue-pongue. Tá? Muito bem, Daniele Vinets. Muito bem. No programa Ponto a Ponto em 96. 330. Uepa! Uepa! E uepa para quem? Lógico, para vocês. Veteranos desse programa. Olha o Mico. Que estão com 330 a 150. De olho não até logo. Quantas chamadas na diretoria para ouvir queixas de você. E seu problema? A hora era com as meninas. Olha que legal. Você... Ele puxava o cabelo delas. Uma vez pegou um besouro e colocou na cabeça de uma delas. Que sacada. Ela corria para uma escola aos belos. A proposta é a seguinte. Você vai se vestir de besouro, Pedro. Se você quiser, é lógico. E ela, a Manuela, vai ser a caçadora de besouros. Uma roupa de caçadora. E você vai voar pelo palco com ela caçando você aqui. Procurando você pelo palco. Você voando feito besouro oco. Ah, Pedro, não é boa. Eu acho que... Eu jamais perderia essa vantagem. Vamos se vestir de besouro, vambora. Viva o besouro. Depois de defeitos especiais, o besouro louco enlouquecido. Aqui está o grande besouro do videogame. Vai, besouro, que ela vai te pegar. Corre, besouro, corre. Corre, besouro, ela vai cazar. Esse pulsar dela não pega nem a orelha do besouro. Ele cabe ali dentro. Foi o besouro que pegou ela. Cuidado, pere, socorro. Olha o besouro. Besouro enlouquecido. É o besouro Neshling. O besouro Neshling. Ela está tentando pegar e encaçapar ele, mas não consegue. Ele é que pegou ela. E vai sair arrastando. Sai pra lá, besouro. Eu, hein. O besouro é esse. O besouro tem tarado, né? Sai. Eu, hein. Muito bem. Chega, besouro. Está se rasgando inteiro esse besouro. Está ótimo. Pedro, você nasceu pra ser besouro, sabia? Você quer ficar assim? Pode ficar assim. Pode levar pra casa, se quiser. Gostei também. Pode ficar. Pode sentar, por favor. O besouro não fala. Vamos falar uma coisa agora mais séria. Um filme pra vocês assistirem. E que tal? No dia 2 de novembro, estreia em todo o país, o ano em que meus pais saíram de férias. Um filme encantador de Carl Hamburger. O mesmo diretor de Castelo Rá-Tim-Bum. O longa-metragem está contando a história de um menino que é obrigado a se separar dos seus pais e passam a conviver com pessoas aparentemente estranhas, mas muito bacanas. Você não pode deixar de assistir. Um pedacinho só pra você ficar com água na boca. Olha. Eu sou terrível. Eu sou terrível. O ano em que meus pais saíram de férias. Rafael. Que casal. Você, Lourinha. E o menino, o menino, o menino, o menino, o menino. Você, de amarelo. Vem cá. E agora representando o besouro e a caçadora. Você, de vestidinho. Vem cá. E você. Vem. Isso. Não há como não se apaixonar ao ver as cenas do casal Luciano e Gisele em Páginas da Vida. Olha. Ah, que lindo. Você é bailarina mesmo? Você dança mesmo? Eu comecei a fazer balé com nove anos. Aliás, a Ana Botafogo também está na novela, né? A Ana está ali de olho. Vocês aqui não precisam dançar balé, não. Mas, como lá o casal é romântico, vocês aqui vão ser românticos também. Vamos colocar uma música romântica pra vocês dançarem juntos, coladinho. E o casal que fizer uma dança, pode ser uma dança clássica ou uma dança coladinha. Enfim, quem fizer a dança mais criativa e bonita e romântica será o casal vencedor. Música pra vocês. É romântico o negócio, tá? Não é essa azaração aí, não. É romântico. Não é pra aproveitar o programa, não, hein? Música pra vocês. Música pra vocês. Uma dança romântica, é isso? Com carinho. Gira ela, roda ela. Gira ela com carinho. Dá uma giradinha nela. Muito bem. Chega Vocês não são românticos, tá? Posso falar, tô arrasada O romantismo acabou Romantismo não existe mais É horrível, as pessoas não dançam mais com romantismo Imagina A pérola 20 pontos para a pérola e o Rafael Eles ainda foram um pouco mais românticos que vocês Um pouco mais Páginas da vida pra você Páginas da vida pra você E você vai no site agora brincar Que pode ganhar CD www.glo.com.br Videoshones Pode ganhar CD também Besouro e Caçadora Rafael e Béola Eu convido vocês para uma dança romântica aqui neste palco também E amanhã voltamos para a grande final Com o elenco de pastas da vida Vai boy, uma música romântica para os casais, por favor Coisa linda Coisa romântica Voltamos amanhã Fui